Nossa, estamos dançando. Estamos dançando o som desta música sem direitos autorais. Estamos dançando e estamos felizes. Por favor, robô do YouTube, não se insere isso ainda. Estamos felizes, é pá. Calma, gente. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Eu sou o Batman. Só vou aposentar. Mais um dia, mais um episódio. Não, pô, vou trocar o nome do Batman. É, pá, bate em mim, na minha bunda. Cara, a gente conseguiu ficar, sinceramente, eu acho que dois episódios inteiros. Em que a gente falou, acho que em meia hora, não, foi mais, foi 40 minutos quase dos episódios. A gente falou uma vez no jogo e foi quando eu disse pro Gia Gia, não dá pra tacar esse negócio no troféu. Ah, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, o papo tava legal até. Tudo bem, tudo bem. Tá legal até. Até. Ele tava tão bosta assim. O último tava legalzinho até o papo, mano. O que que eu tenho que achar, mano? O doutor... O doutor Young Bunda? Esse aí é o rapper lá que tu gosta. É, o Young Bunda. Ainda bem que tu, de repente... Senão eu nem sabia de quem tu tava falando. Young Bunda, mano. Quem que é esse, mano? Como que eu passo aqui, ó? Puzzle macabro. Calma aí, rapaziada. Ó. Isso daqui é uma porta doida. E eu sou o Batman. Deixa eu ver o mapa aqui. Batman. Ah, ainda no negócio dos artistas, do último episódio, que a gente acabou não... Casa dos artistas? Quer participar? Porque a gente foi pras carnes do nada. Você vai participar da casa dos artistas? Eu vou, cara. Eu acho que... Ah, tá. AI? Por quanto tempo? É, eu não acho que a AI vai desaparecer, porque, cara... Não. Do ponto de vista tecnológico... Ah, o AI nem fudendo. É, porque assim, o negócio já ficou meio tipo... Meio source code aberto, tá ligado? Então qualquer pessoa pode abrir. O que isso significa, rapaziada? Que já disseminou. Não é mais um cara que criou e tá fazendo. Não é mais tipo 10. É, gente, assim, ó. O negócio já se espalhou muito forte. Por empresa, pela internet, por site gratuito. Fudeu. Antes eu tinha na minha cabeça assim, mano... O único emprego que vai sobrar é coisa criativa. No final, no futuro. Sim. Mas, assim, eu acho que... Eu acho que nem a gente tá mais safe de nada, mano. Eu acho que até vai ter uns youtubers AI daqui uns anos. Nossa, aí vai ser louco. Que eles vão pensar por si mesmo e vai... Vai ter um AI que vai editar os vídeos deles. Os vídeos vão ser tudo automatizados. Os caras só vão dar as ideias e vai ser isso aí. A gente tá fudido. Os robôs vão ser os novos... Os novos experiências. Vão entreter todo mundo aí. Eles vão dar umas opiniões fodonas. E o pior é que não dá pra combater os robôs, porque, tipo, tu pede, sei lá, um assunto. Ah, eu quero que tu fale um pouquinho sobre o que aconteceu aí com o Kanye West. Ele sabe tudo. Ele vai, ele procura todas as notícias. Ele vê a notícia... Ele faz um cálculo. Qual a opinião mais aceitável pela maioria do público? Vai falar a opinião mais foda. É verdade, mano. E ele vai dar a melhor opinião sobre tudo. Tipo assim, a melhor opinião... Mas, tipo, já existe AI de notícia aí? Não sei nem se você sabe. Já existe AI que faz vídeo mesmo, já. Não, agora eu tô esperando um AI que edita vídeo, mano. Pra eu fuder esses editor aí. É, mas daqui a pouquinho, hein, mano. Cara, pior que eu acho que que edita vídeo também tem nesse negócio. Não, tem de corte, eu acho. Inclusive, um de corte seria bom pra um canal, tipo, Jogando Foda, se no caso a gente quisesse fazer um... Só a gente cortar o silêncio, se a gente tivesse essa vontade, sabe? Aí tá um negócio, que AI acho que eu não conseguiria fazer. Entender timing de piada. Então, mas é isso que eu tô falando, mano. Cara, será? Mas até isso, eu acho que... Porque se ela aprender a aprender, se pá, uma hora consegue... Mas é que... Eu já tô acreditando que ela consegue fazer qualquer merda, mano. Mas aí que tá. Isso daí é uma das coisas mais complicadas do mundo, porque, tipo, quando a gente fica em silêncio... A gente sabe qual é o silêncio exato que a gente tá querendo fazer, tá ligado? O tempo de ficar em silêncio... Mas talvez elas não acertassem 100%, mas, tipo assim, talvez chegue num nível que eles começam a acertar, tipo assim, o humor do... O teu humor ali, se tu botar todos os teus vídeos pra ela treinar... É que o time é muito específico, né, mano? Talvez, talvez ela consiga dissecar o... Mas eu não sei se ela entenderia a graça ali, isso é foda, tá ligado? É, então, mas talvez ela acerte. Porque ela não entende a graça, ela entende a matemática da coisa, tipo, o tempo das piadas e tal. A gente não consegue ver o padrão, mas eu acho que ela ia arrumar um padrão de algum jeito, que nem a gente percebe, a gente faz sem querer, tá ligado? Porra, só falar de leite, leite, leite... É, ela ia pegar algum padrão idiota aí e fazer... Mano, eu não consigo nem mais acreditar que isso não vai acontecer, porque eu não acreditava que ia ter um AI de desenho, mano. Isso aí era um negócio que... Cara, mas eu acho que o time do humor realmente é uma coisa que vai ser difícil ela aprender, mano. É, mas espera uns 5 anos aí, vai ter. É porque o time do humor é, tipo, passar pra fazer emoção já, cara. Isso aí que é o foda, emoção é um negócio difícil de se descrever, né, cara? É a mesma coisa o AI fazer terror também, tá ligado? Mas vamos ver, ela... Eu ainda não tô mais conseguindo desacreditar de nada desses negócios de AI, porque esse negócio de arte, eu achava, tipo assim, a hora eles vão conseguir fazer uns portraits legais e tal, mas eu não sabia que você ia poder, tipo, você dá uma foto sua e ela monta, tipo, um monte de diversão com um estilo diferente de arte, o negócio praticamente... E tudo parecendo tu. Pois é, e não, isso tá no começo, mano. Muito, parecendo muito. Tá literalmente no começo do bagulho, tipo, daqui uns anos isso aí vai tá indistinguível real, já que tá começando a... Eu acho que pra vídeo vai, mano. Não, mas já tá indistinguível real, é só, tipo, depende da qualidade da AI que tu usa, do... É, mas tem, tipo assim, uns que fogem um pouco a mão, é... Mas mesmo as free ainda, mesmo estando ruim, ainda tá bom, mano, isso que é o bizarro. Não, mas se tu pegar, baixar uma AI e meter, tipo, umas 90 fotos de mão ali, já era. Não tem mais... Pois é. Já vai saber todas as... Mas é muito triste, isso que daqui uns 10, 20 anos vai tá começando... Já tem AI que faz música. Daqui a pouco tu vai meter todas as músicas lá, tu não vai precisar nem mais escrever, ver, tu só fala, faz umas músicas do Young Lixo aí, pronto, daí tem um EP novo, vou saltar aqui. É isso. Pô, realmente, AI que faz música é uma coisa muito assustadora, né, mano? Tem umas AI que tu mete, sei lá, um trecho da música do Eminem e pede pra ela terminar, tá ligado? Ela monta uma música completamente diferente do que a real dele. Um tempo atrás, mano, eu peguei uma do Travis Scott que eu falei, caralho, que legal, música boa, mano, nunca vi. Aí eu tava ouvindo, pai, eu vi, era feito por uma AI, mano. Pois é. AI e Travis Scott. Pô, eu fiquei muito chocado, cara. Não, é pior que tem umas que fica perfeita, mano. Não, mas tem umas boas mesmo. Eu e o Leandro, a gente tava testando umas boas AI lá na viagem só pra ver como é que ficava e é incrível, cara. E esses negócios, tipo assim, tem gente na vida real que estuda os, sei lá, qual o tipo de som que faz mais sucesso com tal pessoa, qual o tipo de letra que faz sucesso com tal pessoa. Porra, a AI vai estudar isso aí em 10 milhões de vezes mais rápido que essas pessoas, vai aprender 10 milhões de vezes mais rápido do que as pessoas querem e vai fazer as músicas do jeito que o povo quer e é isso, mano. E eu acho que tamo fudido. O entretenimento vai ser todo feito por AI. Mano, gente que faz VFX aí vai usar 90... A galera vai parar de usar VFX e vai começar a usar só AI e eles vão ter que se... Vão ter que aprender a usar o AI, né? Tem isso, porque o AI também não é qualquer um que vai lá e mete uma prompt e já era. Mas é o AI que vai aprender, mano. É, mas... Os caras ainda vão ter que estudar um pouco o AI pra aprender o negócio, não vai ser qualquer... Ainda vai ter alguém trabalhando nisso, mas vai ser bem menos gente e a maioria do povo vai ficar de xeré que vai ficar fudido. E é isso. Pô, mas será que não vai faltar o fator humanidade, mano? Porque tem isso, né? Não vai porque tem internet pra alimentar o... É verdade, a gente fez uns bilhões de anos de conteúdo e informação pra elas estudarem. É, não tem mais o... Porra, se uma AI ver todos os nossos vídeos, eles conseguem fazer um Jogando Foda-se AI. Mas eu acho que o Jogando Foda-se talvez seja capaz de estragar as AI, cara. Se chegarem até o Jogando Foda-se, talvez a gente deixe elas burras. E aí a gente salva o mundo de tão idiota que a gente é. Caramba, ainda tem que agradecer a nós, mano. É o futuro, cara. Pô, mas isso eu acho triste, mano. Porque não tá fudendo nós agora, mas uma hora pode fuder. E também, tipo, é triste fuder a galera que... Porque eu tava falando com um amigo meu que desenha, e eu tava falando, mano, eu acho que quem vai se fuder mais, pelo menos agora, né? Eu ainda tava isso na cabeça, tipo, três dias atrás, quatro dias atrás. E agora eu já não penso mais assim, porque eu já vi coisa mais fudida da AI. Tipo assim, eu falei pra ele, ah, quem vai se fuder agora é a galera que faz portrait, tá ligado? Que faz só desenho, que é mais o rosto da pessoa, mais... Mas não simples, mas que é tipo assim, que é um negócio muito mais fácil da AI. Que é o que tá acontecendo agora, que você bota uma foto e ele te dá 30 mil portrait. Eu falei, quem vai se fuder agora é isso. Você consegue usar até pra VFX de cinema, que nem a gente tava falando. Já tem umas que fazem vídeo, já tem umas que editam as coisas, já tem umas pra fazer correção de cor automática perfeita, tá ligado? Tem umas que, tipo, sei lá, pegam uma explosão e deixam da exata cor que precisaria ficar, no exato tamanho de não sei o que, pra caber na cena que tu gravou. Isso é foda. Tipo, tá facilitando pra galera do VFX por enquanto e não tá, tipo, tirando o trabalho deles. Mas logo, logo, vai diminuir o trabalho tanto que os caras vão ser pagos menos, porque... Vai ser só aí a eles, vou... Eles vão... O trabalho deles vai ser mexer na AI e montar um negócio ali com a AI. Não vai ser mais... Cara, a AI já daqui a pouco consegue fazer um filme da Marvel, tá ligado? Pois é. Não, mas o que eu tava falando com ele era isso. Era, tipo, eu acho que quem vai se fuder é a galera do Portrait. Aí eu falei, eu acho que o pessoal que faz que nem tu aí, que é, tipo, um bagulho muito específico, que ele faz umas estampas e tal, que, tipo, assim, é uns negócios muito específicos. Aí eu falei, a AI não vai conseguir pegar isso aí tão rápido, tá ligado? Tipo, é uns negócios muito específicos. Umas poses muito específicas, uns gráficos atrás muito específicos. Mas, mano, agora qualquer um pode meter uma pose aleatória e só fazer uma montagem, tá ligado? Tipo, rápida, assim. Sim. Que vai meio... Não, e agora que eu digo assim, não vai ficar perfeito que nem o de muitas pessoas que faz aí. Tipo, a dele, no caso. Não ia ficar no... Eu acho que não ia chegar no mesmo nível. Mas daqui a um ano, mano, até esse povo vai começar a sofrer também. É a mesma galera que faz umas artes muito específicas, porque tá tudo fudido, mano. É verdade, mano. É, mas aí é uma questão... É uma questão de, tipo... Do tipo de arte desse cara aí cair na AI, tá ligado? Se alguém tacar as artes dele propositalmente e refazer uma arte dele... Mas já tem isso. E usar... Não com ele, né? Mas já tem isso. Com os outros tem. Tanto que eu lembro... Eu lembro de um site que tinha literalmente... Não, não, sim. Mas eu acho que vai ter. Eu acho que vai ser fácil, tipo assim... Mas é fácil. Eu posso fazer aqui agora, se tu quiser. Então, mano, mas eu acho que isso daí vai rolar pra caralho, mano. Seu NFT rolou do jeito que rolou, né? Só que o negócio, pra mim, o errado disso... Não é, tipo, a pessoa que já não ia pedir uma arte dele fazer isso. Foda-se. Se a pessoa quiser fazer uma arte ali, guardar pra si mesmo, só pra... Só vou fazer no amor. Pra ter um negócio. Eu acho que o maior problema é eu fazer isso e vender. Porque daí tu tá efetivamente roubando, tipo... É, mas eu acho que se tu usar também no teu canal. Se a gente pegar o estilo de alguém e usar pra um thumbnail, tipo... O estilo dele. Não tô nem falando de alguém ultra gigante. De alguém menor, assim, e usar pra um thumbnail. Isso ia ser mega zoado também. Tá ligado? De uma pessoa pequena, eu falo. Se fosse, sei lá, a gente rouba o estilo do Miyazaki. É, do Picasso. É, sei lá, acho que sim. Eu acho que talvez sim. Não ia ser zoado. Mas é pra tu ver como essas coisas aí é umas coisas éticas que não... Não se sabe bem, tá ligado? É, eu acho que não... É difícil de dizer, cara. É, e daqui uns anos, mano... Eu acho zoado, mas eu também acho foda. Eu fico me sentindo mal, porque, tipo... É foda porque é muito bem feito. Eu acho muito rico a fazer e ver como é que é o negócio. E caralho, funcionou muito bem. E caralho, é um negócio gratuito. Só que ao mesmo tempo, tipo, caralho, eu poderia estar pagando alguém pra fazer isso. No meu caso, a gente consegue pagar, tá ligado? Suave, se a gente quiser. Pois é. Mas a gente também, se a gente quiser brincar, porra, a gente tá no mesmo direito da pessoa pobre. Tecnicamente falando daí, né? Com certeza. Falando de direito artístico, se a gente quiser brincar com AI, qualquer um pode brincar com AI. Não, brincar... O negócio, o foda de ser, é só quando for roubar... Quando as empresas gigantes começam a usar só isso, tá ligado? Que é o que vai acontecer. Eu acho que é o que vai acontecer. E vai ser, tipo, um negócio... Ah, sim. Quem faz desenho mesmo, vai ser, tipo, um negócio... Caralho, esse cara faz desenho à mão, mano. Olha que maluco foda. Ele faz tudo isso à mão e ele tá tendo que provar gravando um vídeo. Sei lá, porque vão ter que provar. A gente pode agora treinar um negócio aqui pra pegar mil logo da Pepsi e dizer Pepsi new logo. E ele vai criar um novo com base naquilo, tipo... Pois é. Aí se ele der um resultado errado, tu diz, não, peraí, Pepsi 2026 logo, tá ligado? Não, e tu pode só pegar uma que tu gostou e botar lá de novo e falar variações dessa. Variações dessa aqui. Variações dessa. Tipo, é muito... É fudido, mano, é isso. E a EMAI fraca, que é a gratuita, que é a Stabled Fusion, já é muito boa. Galera, vai deixando o celular aqui. Caralho, e nessa a gente termina esse episódio. Sobre inteligência artificial que o GA inventou e fodeu o mundo, né? É isso aí. É, mano, o Mano ainda tá fudido na minha mão. Vivendo como o GTA Sander, assistindo vida louca do GTA Sander, os rojos que se manda. Vivendo como o GTA Sander, assistindo vida louca do GTA Sander, os rojos que se manda. Vamo Jão Bruce. Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Dois flip, anda-me igual famoso, fora a gililão, as venturas com medo. Um moço pro moço, trajado de verde na peita. Feita, gol, os cíticos, maluco te arrebenta. De piso, não me dá some. Passa o dia todo comprando na MNation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem, tá tiro o nenê do do Playstation. Quando eu tinha de shit, pode dar bala no peito. Que o bagulho é sem chile, se abrigue, se aquele jeito puxa a pesa. Que diz, tá barrajada na tua cara. Cês não tem bala na nossa bola, pô, velho, chulada, senta ira. Vai, é da lamira, bitch na meca da pai, fila, fila. Peloz, a cara, pula, 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 pula. Que doze mala, blute da vinte, com tinta verde na bola, pula, 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 pula. Pula, pula, sortei pênis, PM, viado, vez, tomando pênis. Com dinheiro roubado, vou comprar um pênis. Vem, me destralado, pula, 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 pula. Já metiu o Big Mac, pro pedido de Sander, pula, 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 pula.